Boa noite galera, você que se encontra aqui no ginásio Bernardo Costa Filho Encerramento aqui da fase de grupo da Copa Norte de Futsal O duelo é entre a equipe de Muricídios Portelas versus seleção da Atalanta de Lusilândia A equipe do Muricídios Portelas vem escalado com o goleiro João Vito número 23, Léo número 15, Jonathan número 9, Luan número 10 e Sábio número 11 Na reserva tem Diego número 5, Igor número 14, Luciano número 6, Hugo número 8, Valdeci 7 e Antônio número 12 O treinador é o Luca Escócio e o auxiliar é Demorio E a equipe do Atalanta vem escalado com o Matheus número 20, João Henrique número 8, Guri número 6, Ceará número 10, Samuel número 15 Na reserva tem Ricardo 14, João Pedro número 9, Belezinha número 4, Denis número 13, Pedro Ian número 11, Pureba número 2, Pedro Victor número 12 e o treinador é o Santiago É isso aí galera, encerramento da fase de grupo da Copa Norte de Futsal Tudo preparado para a partida entre Muricídios vs Atalanta de Lusilândia E começa a emoção e vem a equipe do Atalanta, lateral para a equipe do Atalanta Vem o número 6, Guri Vem Guri, Guri vai tentar o lançamento, chegou o Sábio ali, deu o toque, ficou com o goleiro Matheus, Matheus começa ali com o Samuel, Samuel vai tentar aqui o João, João Henrique Tentou o João Henrique ali, aí eles canteiam para a seleção de Muricídios Portela Vem com ele Tentou ali E vem a equipe do Muricídios Portela, vem com o Jonathan, Jonathan começa com o Léo, vem o Léozinho Léozinho vai tentar ali o Luan, Luan camiseta número 10, volta novamente para Sábio Vem o Sábio da seleção de Muricídios Portela, Sábio vai tentar ali o lançamento, chegou a marcação Samuel da equipe do Atalanta, Samuel tentou o João Pedro, vem o João, João Henrique tentou ali, ficou com o Ceará Ceará tentou ali, tentou, brigou ali, o Léo ficou com o Samuel da seleção da Atalanta, falta Tentava o Samuel escapar ali, chegou a marcação da seleção do Muricídio e ficou sentindo o Léo Falta para a seleção da Atalanta É emoção do encerramento da fase de grupo da Copa Norte de futsal Vem o Ceará, Ceará da equipe do Atalanta, Ceará vai tentar o chute direto, João Vito João Vito segurou, não deu rebote e vem a equipe de Muricídios, tentou ali, tentou o Jonathan, Jonathan para Sábio Sábio volta novamente para Jonathan, Jonathan começa aqui com o Sábio Escostes, começa aqui com o Léo Vem o Leozinho da seleção de Muricídios, tentou ali com o Sábio, vem o Sábio, Sábio vem com a bola dominada Sábio esperou a passagem, tentou o Leozinho, vem o Leozinho, vem o Leozinho da seleção de Muricídios, começa com o Luan Luan volta novamente aqui para Jonathan, vem Jonathan da seleção de Muricídios, Jonathan começa aqui com o Leozinho Vem o Leozinho, chegou ali, Samuel na marcação, viu, Samuel bateu Tentou ali o Samuel, João Vito faz grande defesa Evitando o gol da equipe do Atalanta, quase, quase gol da equipe do Atalanta Vem o Samuel, Samuel da equipe do Atalanta tentou bater direto, João Vito novamente E vem a seleção de Muricídios, Portela, vem a Sábio, Sábio tentou o domínio, topou ali com o Jonathan Jonathan tentou o Sábio ali novamente, chegou ali, chegou o Ceará ali, ficou no chão Falta para a seleção do Atalanta novamente Ele está marcando falta para a seleção de Muricídios, Portela Tentava ali o Sábio, foi tocado Falta para a seleção de Muricídios, Portela, vem com o Luan Luan, camiseta número 10 O cara da bola parada, daí da seleção de Muricídios, Portela, vem Luan Goleirão ali, Matheus preparando a barreira, vem Luan Sábio falou alguma coisa, Luan bateu para fora, tentou o chute direto, Luan para fora E vem a seleção do Atalanta, tentou ali o Ceará, Ceará tentou aqui o Guri Guri tentou ali, mas ficou com a seleção de Muricídios, tentou o Sábio ali, o Jonathan foi forte demais É apenas arremesso lateral para a seleção do Atalanta Vem o Atalanta Atalanta tentou, aí a seleção tentou o Guri ali, o domínio, Guri Vem a seleção de Muricídios, Portela, começou aqui com o goleiro João Vitor Vem João Vitor, vem com a bola dominada, João Vitor vai tentar o toque, tocou para o Leozinho Vem o Leozinho, Leozinho tentou o drible, tentou tocar no meio Vem o Samuel da seleção do Atalanta Samuel tentou ali, tentou partir para cima ali E é lateral para a seleção de Muricídios Vem com ele, João Vitor João Vitor começa ali com Luan Luan, camiseta número 10 da seleção de Muricídios, Portela Começou aqui com o Sábio, Sábio volta ali com o Jonathan Vem Jonathan da seleção de Muricídios, Portela Jonathan começou com o Sábio, Sábio para o Leozinho Vem o Leozinho da seleção dos Muricídios Chegou a marcação ali, Ceará tentou ali, chegou É lateral para a seleção de Muricídios Vem a seleção de Muricídios, Portela, vem com o Luan Luan camiseta número 10, tentou tocar aqui para o Jonathan Jonathan protegeu, esperou, tocou ali para Sábio Sábio vai tentar o chute direto ali Tentou, Matheus Ficou com ela, Matheus Vem Matheus, vai tentar o lançamento ali Ficou, goleiro pra goleiro E vem a seleção do Maurício Sportella Vem com o Jonathan Jonathan, camiseta número 9 Começa ali com o Sábio Vem o Sábio Escócio Sábio tentou o toque aqui pra ele Luan, camiseta número 10 Vai tentar o toque ali pra Sábio Sábio vai tentar o toque ali Bater, gol Gol Da seleção de Maurício Sportella É dele Camiseta número 9 Jonathan Pra abrir o placar Agora é um pra seleção de Maurício Sportella Jonathan Zero pra seleção do Atalanta E vem a equipe do Atalanta Vem, sentou ali o Samuel Vem a seleção de Maurício Sportella Vem com o Sábio Sábio, camiseta número 11 Vai tentar o toque ali pra Jonathan Jonathan dominou Esperou a passagem Tentou o Luan Luan volta ali pra Léo Léo pra Sábio Sábio, vem com a bola dominada Vem Sábio, tentou ali o Sábio Vem Sábio com a bola dominada Sábio tentou o toque ali Chegou a seleção do Maurício Sportella Tentou ali apertar a seleção do Atalanta É arremesso pra seleção do Atalanta Vem a equipe do Atalanta Atalanta vai tentar o Ceará pra fora Tentou o chute direto do Ceará pra fora Vem a seleção do Maurício novamente Vem com o Sábio Sábio tentou o toque ali pra Jonathan Chegou o Ceará na marcação Mas ficou novamente com o Jonathan Jonathan começa aqui com o Leozinho Chegou o Leozinho ali Chegou João chegou ali Não quis saber de brincadeira Voltou pra lateral Pra seleção do Maurício Tentou ali o Léo Léo começa aqui com o goleiro João Vitor João Vitor vai tentar o toque Foi forte demais Tentou o toque ali Vem João da equipe do Atalanta João João começa ali com o Matheus Vem Matheus Chegou o Leozinho Apertou o Leozinho Mas É apenas força de bola pra equipe do Atalanta Vem a equipe do Atalanta ali Chegou o Sábio Botou pra lateral Vem Atalanta Começou com o Guri Guri começa aqui com o João Vem João Vem Guri Guri vem com a bola dominada Dois para a partida Tentou ali o Guri Guri vem com a bola dominada Esqueceu a bola Guri Guri vinha com a bola dominada Esqueceu É lateral pra seleção do Maurício Vem ali com ele Vem com o goleiro João Vitor João Vitor vem com a bola dominada João Vitor Vem João Vitor Vai tentar o toque ali Sobrou com o Samuel Vem Samuel da equipe do Atalanta Bateu gol Gol Da equipe do Atalanta É dele Camiseta número 5 Samuel Pra empatar a partida Agora é um pra equipe do Muricy do Esportela Um pra equipe do Atalanta Samuel E da equipe do Muricy Vem com o Sábio Sábio tentou o Luan Luan tentou O Guri na sala Segura Gol Da equipe do Muricy do Esportela É dele novamente Jonathan Pra virar a partida Agora são dois pra seleção de Muricy do Esportela Um pra equipe do Atalanta É dele novamente Vem Jonathan novamente Vinha ele Partiu Tentou ali Ficou com a equipe do Muricy do San Muricy Vem com ele Sábio O Sábio começa aqui com o Léo Vem Léozinho Léozinho tentou Toque ali Chegou O João Botou pra lateral Pra seleção de Muricy do Esportela Vem Luan Luan vai tentar um toque ali pra ele Goleiro João Vitor Vem João Vitor Vem com a bola dominada João Vitor vai tentar o chute direto Ficou assim na marcação Vem Samuel Sobrou Sobrou pra ele Samuel Vai tentar o chute direto Samuel João Vitor João Vitor E vem a seleção de Muricy do Esportela Tentou o Sábio ali Pra Léozinho Bateu Pra fora Pra fora Tentou o Léozinho ali E vem a seleção do Atalanta Vai tentar o lançamento ali Mateus Tentou o domínio do peito ali O João Vitor Não quis saber de brincadeira Deu um chutão É lateral Pra seleção Pra equipe do Atalanta Vem Samuel Que acabou de fazer o gol Vem Samuel Vai tentar o lançamento ali Pra Ceará Tentou o João Henrique Tentou o João Henrique ali Goleirão O João Vitor Faz grande milagre Evitando o empate Da seleção do Atalanta João Vitor E vem a equipe da Atalanta Tentou aqui Vem João Vai tentar o toque Sobrou pra Ceará Ceará Camiseira do NED Começa com o Samuel Vem Samuel Samuel ele que vai tentar o toque ali Pra ele Vai tentar o Guri Guri Partiu Penteou o Guri Guri Pede gol 2 Deixou na saudade Vem Guri Guri faz lindo Guri Tentou com a Ceará Ceará Vem com a bola dominada Ceará Vai tentar o chute ali João Vitor João Vitor Segurou ali Não quis dar rebote E vem a seleção De município de Fortela Vem com o Sábio Sábio vem com a bola dominada Sábio vai tentar ali Partiu Tentou ali Chegou o João Na marcação Tentou o toque Com o Jonathan Vem Jonathan Começa novamente Pra Sábio Sábio Leozinho pediu ali Vem a tocou Aqui pro Jonathan Jonathan Tentou ali O Luan Tentou com o João Vem João Da equipe do Atalanta João partiu pra cima Tentou o toque ali Pro Samuel Samuel Tentou o drible Chegou Leozinho Na marcação Tentou Vem a seleção De município Tentou o Luan Luan tentou Sábio Foi forte demais Tentava ali o Sábio E vem a seleção Da Atalanta Vem com o Samuel Samuel começa aqui Com o Ceará Camiseta no 10 Ceará Volta aqui novamente Pra João Vem João Vai tentar o chute ali Chegou a marcação Da equipe do Município de Fortela Lateral pra seleção Do Atalanta Dois pra seleção De município de Fortela Dois gols dele Jonathan Um pra equipe Do Atalanta Samuel Cobertura do canal Aldax JP E canal Marcos Alves Entrevista E vem a equipe do Atalanta Tentava novamente Ali o Ceará Mas já agarrou João Vitor Vem a seleção De município de Fortela Tentou ali o Sábio Sábio começa aqui Com o Luan Luan volta novamente Pra Sábio Sábio vai tentar Um toque ali pra Jonathan Jonathan dominou Esperou a passagem Volta novamente Ficou ali com o Jonathan Jonathan pra Sábio Sábio tentou ali Quase Quase Gol dele novamente Samuel Sábio ali Deu uma bobeira ali Quase Quase Entrega O Sábio Quase Quase Gol Da equipe Da equipe da Atalanta Vem a seleção de município de Fortela Vem a seleção de município de Fortela Vem Luan Luan pra Leozinho Leozinho tentou ali Bateu o Sábio Sábio voltou novamente pra ele Sábio tentou ali Ficou com o goleiro Matheus Matheus agarrou Vem a equipe da Atalanta Vem com ele Ceará Ceará Começa aqui com João Pedro João Pedro Partiu pra cima Tentou o drible ali Ficou com Jonathan Jonathan e João Pedro Vem Jonathan Tentou o toque ali Ficou com a equipe Lateral pra seleção do Atalanta Vem a equipe da Atalanta Tentou Matheus ali Chutou Bateu a abarcação Volta novamente pra seleção do Atalanta Vem com ele Ceará Ceará Começa aqui com João Pedro João Pedro tentou partir pra cima do Léo Léo ficou reclamando de falta Águia já marcou Vem Ceará Vai bater o Ceará Bateu o Ceará ali Sobrou pra essa equipe Do Atalanta Vem João João vem Sábio na marcação Sábio vai tentar ali A marcação João Pedro ali Ficou Ficou no chão João Pedro Tentava partir ali O João Pedro Foi puxado É falta pra seleção do Atalanta Falta pra seleção do Atalanta Tentava partir o João Pedro ali Foi agarrado Falta que pode levar perigo Pro goleiro João Vitor Vem com ele Samuel Ele que acabou de fazer o gol do Atalanta Atalanta Samuel 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 e Ceará Combinou alguma coisa ali o Ceará com o Samuel Vem Samuel Samuel vai partir O Samuel bateu João Vitor João Vitor novamente Vem aí Tipo do Atalanta Vem com o João João começa aqui com o Ceará Ceará começa ali com o João Pedro João Pedro vai tentar o toque ali Chegou o Sábio na marcação Sábio ali Na disputa ali O Luan ficou pedindo falta Arbitragem marcou Tiro livre e indireto Tiro livre e indireto Levantou o pé demais ali Ceará falta pra seleção de município de Portra Vem com ele Sábio Sábio vem com a bola dominada Sábio tentou o toque ali pra ele João Vitor Vem João Vitor João Vitor ficou com a bola dominada Inspirou pra faz Vai tentar o toque ali pra Luan Luan começa um Tentou ali Tentou A tabelinha ali Sobrou com a seleção do Atalanta Vem Samuel Samuel vai tentar o toque Gol Da equipe do Atalanta Samuel partiu com a bola dominada Fez o cruzamento E ele, João Pedro Só fez empurrar pro fundo do gol Agora são dois pra seleção de município de Portra Dois pra equipe do Atalanta João Pedro E vem a equipe da seleção de município de Portra Tentou ali o Jonathan Jonathan pra Sábio Vem Sábio Sábio começa com o Leozinho Vem Leozinho Vem com a bola dominada Leozinho vai tentar o toque Sobrou pra João João vai tentar o toque ali João vai tirar a dividida ali Vem a Vem a seleção de município de Portra Tentava ali o João Vitor Abitragem Vem Leozinho Leozinho bateu a lateral Olha aí pra João Vitor João Vitor Vem com a bola dominada Vai tentar o chute João Vitor Pra fora Pra fora Você que tá chegando agora São dois pra equipe do município de Portra Dois pra equipe do Atalanta E vem a equipe do Atalanta Vem com ele Samuel chegou Sábio na marcação Samuel partiu pra cima Tentou a seleção de bater E é gol Gol Pra equipe do Atalanta É dele João Henrique Camiseta número oito Pra virar a partida Agora são três pra equipe do Atalanta Dois pra seleção de município de Portra João Henrique é o nome dele Vem a seleção do município de Portra Vem com o Léo Léo começa ali pro Sábio Escócio Sábio tentou tocar aqui pra ele Vem Sábio Sábio o município tentou tocar ali Sobrou pra equipe Vem Igor Igor tentou ali o Luan Igor tentou novamente ali Sobrou pro Igor Igor começa com o Leozinho Leozinho tentou ali O Luan bateu ali novamente No Luan É lateral pra seleção Atalanta Vem Atalanta Vem João de novo João tentou ali João Vitor João Vitor Sensacional Vem a seleção de município de Portra Vem com o Luan Bateu Gol Gol Pra seleção de município de Portra É dele Luan Camiseta número dez Pra fazer o gol Da seleção de município de Portra Agora são três Pra seleção de município de Portra Três pra equipe do Atalanta Luan Pra empatar a partida Luan É o nome dele Caniseta Número dez Vem a equipe do Atalanta Vem com ele Ceará Tentou bater ali João Vitor Segurou João Vitor E vem a equipe do Atalanta Do Muricy Vem com o Atalanta Vem João Pedro Tentou partir pra cima Tu sabe Chegou dois na marcação Sobrou ali pra eles novamente João Pedro Tentou ali Samuel 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 Tentou ali Chegou Chegou ali O Leozinho ali E sobrou com a seleção Muitos de Portra Vem Igor Tentou ali o Sábio E vem Sobrou ali pra equipe do Atalanta Vem Samuel 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 tentou ali Perdeu a bola Vem Samuel na roubada Samuel 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 Tentava ali o drible E vem a seleção do Atalanta Vem aqui com ele Ceará Ceará Tentou o João Pedro João Pedro tentou o drible ali Tentou o chute pra fora Tentou o chute ali pra fora E vem a seleção de Muricídios Portela Vem com o João Vitor João Vitor Começa aqui com o Leozinho Vem Léo Léo começa ali com o Sábio Vem Sábio Sábio vem com a bola dominada Sábio tentou aqui o Igor Vem Igor Baixa o cabal dominada Igor esperou a passagem Tentou um toque pra Luan Luan tentou o toque ali com o Sábio Sábio novamente pra Luan Luan tentou o Igor Igor tentou ali O Sábio vai bater Gol Gol Para a seleção de Muricídios Portela É dele Sábio número 11 Para virar a partida Agora são 4 para a seleção de Muricídios Portela 3 para a seleção do Atalanta Sábio é o nome dele Camiseta número 10 É o número 11 Para virar a partida E vem a seleção do Atalanta Vem Ricardo Ricardo começa o toque aqui com a camiseta número 11 da seleção Tentava ali o Pedro Ian Falta Foi a seleção do Atalanta Pedro Ian foi empurrado Vem Pedro Ian Começa com o João Pedro João Pedro vai tentar ali Vai tentar o lançamento Ficou para o João Vitor Vem João Vitor Vai tentar o lançamento ali Chegou o João Pedro na marcação Tentou o Ricardo Chegou o Sábio ali na marcação É falta Falta para a seleção do Atalanta Novamente E vem a seleção do Atalanta Vem para o Ceará Ceará tentou o toque aqui Voltou novamente para ele Ceará tentou o Ricardo Vem Ricardo da seleção do Atalanta Ricardo vai tentar o toque aqui para o Ceará Foi forte demais Vem Luan Luan camiseta número 10 Começa o jogo com Começa com o João Vitor Vem João Vitor João Vitor vem com a bola laminada Vai tentar o lançamento ali para o Ivo Tentou o domínio no peito Ivo Tentou aqui com o Luan Luan vai tentar o chute Tentou o chute ali o Luan Mateus faz grande defesa E vem a seleção do Muricy Tentava ali novamente Arbitra está abarcando água ali Voltou novamente E é esse canteio para a seleção do Muricy Portela Vem com o Luan Luan vai tentar o lançamento do Sábio Foi forte demais E saiu da casinha ali o Luan Vem a equipe do Atalanta Tentou ali o João Pedro João Pedro tentou partida Para a seleção do Muricy Portela Tentou ali o futebol do Mateus Mateus começa com o Ricardo Vem Ricardo Ricardo vai tentar o chute direto Tentou o chute direto ali Chegou Luan Lateral para a equipe do Atalanta Vem Ricardo Ricardo vai tentar o lançamento do Sábio Bateu na trave Na trave Quase quase O Pedro Ian Empata a partida Na trave Teve a oportunidade De fazer o gol Vem a seleção do Muricy Portela Vem com o Léo Léo começa ali com o João Vitor Vem João Vitor João Vitor Vem com a dominada Vai tentar o chute João Vitor Trabalhamos com A marca de JR Calçados e Esporte Localizado em frente A caixa lotérica E vem a seleção De Muricy Portela Vem com ele Vem com ele João Vitor Bateu para fora CS Multimarcas Em Muricy Dos Portelas Vem a seleção do Atalanta Vem com o Ricardo Vem cá Tentou ali O Pedro Ian Chegou Chegou o Igor na marcação É lateral Para a seleção Do Muricy Dos Portelas Vem Sábio Sábio vai tentar o lançamento Sobrou para o Léo Léo tentou o Igor No meio Sobrou para o João Pedro João Pedro Partiu com a bola dominada João Pedro tentou ali Pedro Ian Ficou no chão ali Pedro Ian Vem Ricardo Ricardo vem com a bola dominada Ricardo começa com o Ceará Ceará começa aqui com o João Pedro Vem João Pedro João Pedro tentou partir para cima João Pedro deixou ali Chegou o Sábio na marcação É lateral Para a seleção do Atalanta Tentou bater o João Pedro ali Arbitragem Chegou ali Vem a equipe do Atalanta Vem com ele Ceará Ceará começa ali com o Ricardo Vem Ricardo Da equipe do Atalanta Ricardo tentou Toca ali para o João Pedro Vem João Pedro João Pedro tentou Toca ali para o Ceará Novamente Ceará Tentou o Ricardo Vem Ricardo A seleção do Atalanta Começa novamente com o Ceará Vem Ceará Partiu com a bola dominada Chegou a seleção do Muricy Volta novamente com o Sábio Vem Sábio Sábio partiu com a bola dominada Tentou o Léozinho Vem Léo da equipe da seleção Do Muricy dos Portelas Tentou o Luan Luan tentou o Igor Igor vai bater Chegou a marcação Ele é escanteio para a seleção Do Muricy dos Portelas Vem Igor Igor vai tentar o cruzamento Para ninguém Tentou o cruzamento ali Para ninguém E vem a equipe do Atalanta Tentou ali o Ceará Ceará começa com o João Pedro João Pedro tentou ali Chegou ali o Léozinho E vem a equipe do Atalanta E vem a equipe do Atalanta Vem com o Pedro Inhan Vem Pedro Inhan Pedro Inhan Vai tentar Se aperriou ali Voltou para fora Um abraço especial para a galera Do grupo Aldax JP Tamo junto galera E vem a seleção do Muricy dos Portelas Tentou o Toca ali Sábio Sábio tentou o Toca ali Sobrou para a seleção do Muricy dos Portelas Vai tentar o Igor Bateu para fora Tentou para fora Um abraço especial aí Para o meu amigo Matheus Tamo junto Matheus E vem a equipe do A seleção do Muricy dos Portelas Luciano Luciano para Sábio Sábio Vem com a balunada Bateu para fora Tentava o Sábio para fora E vem a equipe do Atalanta Vem com o Ricardo Ricardo com a camiseta número 14 Ricardo vai tentar o Toca Chegou o Igor ali Apertando Sobrou para o goleiro Matheus Matheus vai fazer o lançamento Ali chegou o João Pedro Deu um Toca de cabeça Ficou com o João Vitor João Vitor começa aqui com Sábio Sábio para o Luciano Luciano vai tentar o Toca aqui Para o Sábio Sábio Luciano Luciano volta novamente para Sábio Sábio tentou o Partiu para cima Tentou o Toca no meio com o Igor Igor tentou voltar para o Luciano Foi forte demais É lateral para a seleção do Atalanta 4 para a equipe do Muricy dos Portelas 3 para a equipe do Atalanta Vem a equipe do Atalanta Vem ali Pedro Ian ali Mais uma vez João Vitor faz grande defesa E vem a equipe do Atalanta Vai tentar o cruzamento ali O Ricardo ficou com o goleiro do João Vitor João Vitor vai tentar o lançamento Ficou com o goleiro do Matheus Vem Matheus Matheus vai tentar ali Matheus Um abraço especial aí Um abraço aí para Enzo Futsal A Enzo Futsal marcando presença aí Um abraço Enzo Futsal E amarelou ali os dois ali O número 9 João Pedro e Sábio Muricy foram amarelados ali 0-6 E vem a seleção de Muricy Gente, salve Salve, salve, setor Luciano Bateu 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 Gol Para a seleção de Muricy Desportela Luciano Camiseta Número 6 Para fazer o quinto gol da seleção de Muricy Desportela Agora são 5 para a seleção de Muricy 3 para a equipe do Atalanta Luciano Na cobrança de falta ali Só fez rolar o salve ali para ele Ele foi lá Para guardar o gol Vem a equipe do Atalanta Vem a seleção do Atalanta Vem tentou o João Pedro João Pedro vai tentar bater O João Vitor Tentou ali o João Pedro de longe João Vitor Vem um tapinha Escanteio para a seleção do Atalanta Vem Pedro Ian Pedro Ian Pedro Ian Vai começar aqui com o Ricardo Vem Ricardo Ricardo Vem com a bola dominada Ricardo Tentou partir para cima Ricardo vai tentar o toque ali Sobrou o Pedro Ian Vem a equipe do Atalanta Tentava ali o João Pedro Para fora Tentou o João Pedro Para fora E vem a equipe do Atalanta Vem a equipe da seleção de Muricy Desportela Vem com o salve Salve tentou o toque para adiante Tentou o Luciano Mateus Mateus fez a defesa Vem a equipe do Atalanta Tentou bater cruzada ali O João Pedro É lateral para a seleção de Muricy Desportela Vem o Luciano Luciano vai começar aqui Goleiro João Vitor Vem o João Vitor João Vitor Vem com a bola dominada Chegou o Ricardo ali na marca A ponta Tentou o toque ali para o Diego O Diego tentou partir Sobrou para o Ricardo O Ricardo vai tentar o chute Para fora Tentou ali E está esgotado A falta está esgotado Para a seleção do Muricy Se fizer mais uma falta É tiro livre E vem a equipe do Atalanta Ficou reclamando ali A seleção Tentou ali o Ceará ali Deu um balão É lateral Para a seleção do Muricy De Cortela Sem falta Vem o João Vitor Vem a equipe do Muricy Tentou o Sábio Sábio para o Jonathan Chegou o João Pedro Na marcação Vem Jonathan Jonathan Tentou o João Pedro João Pedro tentou ali Na marcação João Pedro Começa aqui com o Sábio Sábio tentou o domínio Saiu E vem a seleção Do Vem a equipe do Atalanta Vem com o Ceará Ceará Começa com o João Pedro Vai tentar o lançamento ali Sobrou para o goleiro ali Ficou no chão ali Ficou reclamando A equipe do Atalanta Bateu para fora Ficou reclamando ali Ficou sentindo O goleiro João Vitor E o Pedro e o Anfio Ficaram sentindo As linhas divididas E vem a seleção De Muricy De Cortela João Vitor João Vitor vai tentar O lançamento ali Chegou o Jonathan Chegou o João Pedro Na marcação João Pedro João Pedro vai tentar ali Sobrou para Jonathan Sobrou para Sábio Vem Sábio Sábio vem que a bola Vai tentar o chute Sobrou ali Perdeu Perdeu Luciano Vem a seleção Do Aida E vem a equipe do Atalanta Vem Ceará Ceará começa aqui Com o João Pedro Vem João Pedro João Pedro vem que a bola Luminada João Pedro vai tentar Aqui novamente Ceará Vem Ceará Ceará vai tentar o chute Chegou o Diego Na marcação Vem a seleção do Atalanta Tentou o toque ali Sobrou para a equipe do A dividida ali Pedro Ian Lateral para a equipe do Atalanta Vem a equipe do Atalanta Pedro Ian deixou ali Bateu para fora Ceará Tentou bater para fora Desviou na marcação É esse canteio Para a seleção Do Atalanta São cinco Para a seleção do Atalanta Três para a equipe Do São cinco Para a equipe Do Município Portela Três para a equipe Do Atalanta E vem a equipe Do Atalanta Vem ali Sobrou Goleiro Mateus Mateus vai tentar O lançamento ali Chegou o Ceará Na marcação Ceará tentou o Sábio Ficou reclamando De falta ali O Ceará A Habitage Mandou Seguiu o lance E vem E vem o Diego Diego vai tentar o toque ali Para Sábio Vem o Sábio Sábio Tentou o toque ali Para adiantar E fim da primeira etapa Fim da primeira etapa São cinco Para a seleção De Município Portela Três para a seleção Do Atalanta Voltamos já E começa a segunda etapa Vem a seleção De Município Portela Tentou o Sábio Sábio começa ali Com o Luciano Luciano começa Para Sábio Sábio vem Para ficar Com a balunada Sábio vai tentar O toque ali Para o Luciano Bateu para fora Bateu para fora Luciano É forte de bola Para a equipe da Atalanta Vem a equipe da Atalanta Vai tentar o lançamento Chegou a equipe Da seleção De Município Portela Tentou ali Tentou Jonathan ali Foi bloqueado É forte de bola Para a seleção De Município Portela Vem Jonathan Jonathan tentou ali O João Vitor Vem João Vitor João Vitor Vem com a bola dominada João Vitor tentou O toque para Sábio Sábio tentou ali O lançamento Foi forte demais É lá É forte de bola Para a equipe da Atalanta Vem a equipe da Atalanta Vem com o gol Vem ali A equipe da Atalanta Vem o Belezinha Belezinha tentou O toque ali Foi forte demais Ficou com o Luciano Da seleção De Município Portela Vem o Luciano Vai tentar o toque ali Para o Sábio Forte demais É apenas Lateral Para a seleção De Município Vem o Sábio Sábio vai tentar O João Vitor Para fora Tentou O João Vitor Ali para fora Vem a equipe Da Atalanta Vem com o Belezinha Belezinha tentou O toque aqui Para o João Vem o João João partiu Para a bola dominada João vai tentar O toque ali Chegou o João Vitor Agarrou o João Vitor E vem a seleção De Município Portela Vem com o Sábio Sábio vai tentar O Leozinho Leozinho tentou O Luciano Luciano para a Sábio Sábio vai tentar Bater direto Ficou com o goleirão Da seleção De Atalanta Vem o Samuel Samuel vai tentar O lançamento Para o João Pedro João Pedro vai bater Na trave Bateu o João Vitor para fora Perdeu o João Pedro Para fora Na primeira tentativa Ali João Pedro Bateu na trave Na segunda O Xará João botou para fora Vem a seleção De Município Portela Vem com o Sábio Sábio tentou O Jonathan Jonathan tentou Hoje o Leozinho Vem Leozinho Leozinho começa A seguir para o Sábio Vem Sábio Da seleção De Município Portela Sábio começou com o Leo Leo vai tentar O toque Para o Jonathan Foi forte demais Tentou o toque Para o Jonathan Forra demais Vem a seleção Do Atalanta Vem com o goleirão Tentou o toque Belezinha Belezinha tentou O toque ali Para o Samuel Vem Samuel Chegou o Leozinho Na marcação Leozinho contra Samuel Ficou ali Na dividida ali É falta Para a seleção Do Atalanta Leozinho Deu um tapa Ali no Samuel Falta Para a seleção Do Atalanta São cinco Para a equipe Da seleção De Município Portela Três para a seleção Do Atalanta Vem a equipe Do Atalanta Vem com o Samuel O Samuel vai tentar Bater para fora Tentou bater Direto para fora Apenas força de bola Para o goleiro João Vitor Vem João Vitor João Vitor vai tentar Ali com o Luciano Luciano vai tentar O lançamento Trajando Chegou ali Samuel Na antecipação Ali Samuel Vem a equipe Da seleção Muricy Vem com o Sávio Sávio vem com a bola Dominada Sávio Espera a passagem Começa com o João Vitor Vem João Vitor João Vitor vem com a bola Dominada Vem João Vitor vai tentar O chique bateu Para fora Bateu para fora Tentou o João Vitor E vem a seleção Do Atalanta Começou ali com o João Pedro João Pedro tentou Ficou reclamando Falta para a equipe Do Atalanta novamente Falta para a seleção Do Atalanta E vem o Belezinha Belezinha Camisei primeiro Quatro Começa aqui com o João Vem João João vem com a bola Dominada João tentou Toque ali Chegou a marcação Da equipe Do Seleção Muricy De Fortela Belezinha Belezinha Começa ali com o João João vai tentar O toque Belezinha Belezinha Partiu Segou o dono Na marcação Da seleção Muricy Lateral Para a seleção Do Atalanta Vem Samuel Samuel vai tentar O toque Para João Pedro João Pedro Começa aqui Com o Samuel Samuel Vem com a bola Dominada Samuel tentou Toque Chegou a seleção Muricy De Fortela Vem Sávio Tentou ali Ficou o goleirão Vem aqui Da Atalanta Belezinha Belezinha Tentou o toque Para João Vem João Com a bola Dominada João tentou Toque Esperou a passagem Começa aqui Com o Samuel Samuel tentou Dominio Perdeu Samuel Ficou ali Reclamando E a E a Comissão O treinador Luca Ficou ali Reclamando Pedir cartão Ali Nada De cartão Só falta Mesmo Arbitragem Marcou Falta Para a seleção De Muricy De Fortela É emoção Da Copa Norte De Futsal Encerramento Da fase De Grupo São 5 Para a seleção De Muricy De Fortela 3 Para a equipe Da Atalanta E agora É falta Para a seleção De Muricy De Fortela Sávio Leozinho Na bola Falta Para a seleção De Atalanta Da equipe Da Seleção Muricy Vem Sávio Sávio Leozinho Leozinho Deixou Bater Sávio Na marcação É lateral Para a seleção Para o Muricy De Fortela Vem Jonathan Jonathan começa Com o João Vito João Vito Vem com a bola Dominada Vem João Vito João Vito vai tentar O toque ali Para o Sábio Sábio Tentou o toque Ali para Jonathan Vem Jonathan Com a bola Dominada Jonathan chegou Dois na marcação Tentou ali A seleção Muricy De Fortela Vem com ele Sábio Sábio Vem com a bola Dominada Chegou João Vito Na marcação Tentou Com isso Jonathan Vem Jonathan Partiu Com a bola Dominada Dois Bateu Jonathan bateu O goleirão Fez grande defesa Evitando Mais um gol Da seleção De Muricy Vem Belezinha Tentou Domínio Belezinha Foi forte demais Vem a seleção De Muricy De Fortela Vem com ele Leozinho Começa ali Com o goleiro João Vito Vem João Vito João Vito Vai tentar Bater direto Para fora Tentou João Vito Para fora E vem a seleção Do Atalanta Vem com ele Belezinha Belezinha Começa ali Com o Samuel Samuel Tentou partir Para cima Chegou Jonathan Na marcação Lateral Para a seleção De Muricy De Fortela Vem com ele Jonathan Jonathan Começa ali Com o Sábio Vem Sábio Sábio Vem com a bola Dominada Sábio Jonathan Vem a equipe Do Atalanta Vem Samuel Samuel Vai tentar O soco Para o Belezinha Belezinha Tentou Toca ali Para o João João Tentou João Pedro João Pedro Vem com a bola Dominada Chegou Luciano Na marcação Vem a equipe Da Atalanta Vem com ele Belezinha Belezinha Número 4 Vai tentar O soco Ali para ele João Vem João Com a bola Dominada João Vito Tentou Bater direto E vem E agora o treinador Lucas Agora saiu da casinha Emoção da Copa Norte De Sussal São 5 para a seleção Do município de Portela 3 para a equipe Do Atalanta E nesse momento Está se classificando Muricy E Joaquim Pires Já está classificada E já já Tem a segunda partida E vem a equipe Tentou ali João Vito Tentou Bater João Pedro João Vito Faz grande defesa Vem a equipe Da Atalanta Começou com o goleiro Vem o goleirão Camiseta Vai tentar O chute Para fora Tentou O chute Para fora Vem a seleção Do Muricy Vem com ele Tentou O lançamento Ali Tentou Sobrou Com o Ivo Tentou Cruzamento Chegou a marcação Ivo novamente Tentou Toque Batei E agora João Pedro João Pedro Dá um Lindo Ganha ali No João Pedro Tentou Toque ali O goleirão Ficou com ela O goleirão Da seleção Da Atalanta Faz grande defesa E ele rola Aqui para ele João Pedro João Pedro Tentou o toque Para João João vai tentar Bater ali Chegou A marcação Da seleção Do Município Cortella É Apenas Poço de volta O goleirão João Pedro Começa ali Com o Leozinho Leozinho Vai tentar ali Sobrou para Samuel Samuel Tentou Lindo Drib Ficou Reclamando De faltar Não marcou Cega o lance Vem a equipe Do Atalanta Vem com o João Pedro Tentou o toque Para Samuel Vem Samuel Partiu Para cima Samuel Tentou o drible Partiu Para cima Chegou Chegou a seleção Do Município Cortella Vem com ele Ivo Vai tentar O toque Ficou Com o Sávio Ficou Com o Sávio Vem a equipe Do seleção Município Cortella Vem Sávio Sávio Vai tentar O lançamento Chegou o João Na marcação Chegou o Igor Ali forte Igor Não quis saber Brincadeira Igor Voltou Lateral Para a seleção Da Atalanta Vem a equipe Da Atalanta Vem o João Pedro Samuel Vem Samuel Partiu Para cima Samuel Tentou o toque Sebrou para o Leozinho Leozinho para Sávio Vem Sávio Da seleção Município Cortella Sávio Vem com a bola dominada Começa aqui com o Luciano Luciano Vai tentar um toque Aqui para ele Léo Léo começa ali Novamente com ele Sávio Sávio Vai tentar o lançamento Ali para o Luciano Chegou o João Deu um toquinho Tentou Tentou o domínio Luciano ali É lateral Para a seleção De Município Cortella Vem a seleção De Município Tentou ali o Léo Léo vai tentar O Sávio ali Ficou com o goleirão E vem a equipe Da Atalanta Vem com ele Samuel Samuel vai tentar Ali Tentou partir Ali o Tentou partir Ali o Guri Ali E foi Empurrado E é falta Para a equipe Da Atalanta Vem Samuel Vem Samuel 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 para a bola Samuel vai tentar O toque ali Para ele João João Chegou ali Léo Léo Chegou ali Dividindo E vem a equipe Do Atalanta Vem começa Com o goleirão O goleiro começa Com ele Guri Vamos ver Primeiro treino Daí a seleção Do Atalanta Aceitou o toque Ali para ele Ceará Ceará Tentou o toque Do Samuel Foi forte demais E vem a equipe Vem a seleção Do Município Cortella Vem com ele Leozinho Leozinho Partiu com a bola Dominada Leozinho tentou o toque Ali sobrou para ele Seleção do Atalanta Ficou pedindo o Iga Ali É lateral Para a seleção Do Atalanta Vem Samuel Samuel começa O toque Ficou o Ceará Ceará partiu para cima Chegou dois Seleção do Atalanta Seleção do Atalanta Seleção do Atalanta Ali na marcação É lateral Para a seleção Do Município Bem sábio Sábio Vai aceitar o toque Ali novamente Para João Para João Vitor Tentou o toque Ali Leozinho Ficou com o goleirão E vem a seleção Do Atalanta E vem a seleção Do Atalanta Vem com o goleirão Vem o goleirão Começa aqui com ele Camiseta número 10 Luciano Chegou ali na marcação É lateral Para a equipe do Atalanta Vem o Ceará Camiseta número 10 Ceará vai aceitar o toque Ali Tentou ali Novamente o goleiro Sobre com o João Pedro João Pedro Começa aqui com o Ceará Ceará tentou o toque ali Chegou na marcação Tentou o Buri Partir para cima Tentou o Leozinho Tentou o tempo Para ganhar Luciano Luciano começa ali Com o Sábio Vem o Sábio Sábio vem com a bola dominada Sábio tentou partir Sábio Sábio começa com o goleiro João Vitor João Vitor tentou Tentou o João Vitor ali Vem a seleção Vem a seleção Vem a seleção do Atalanta Começa o goleiro Goleiro para o Ceará Vem o Ceará Vai tentar o toque Aqui com o João Pedro Tentou o toque com o João Pedro Chegou a marcação Da seleção De Muricius Portela É lateral Vem com o Luan Luan começa ali Com ele João Vitor João Vitor vai tentar O chute Bateu João Vitor Vem o goleiro Vai tentar Vai tentar Direto para fora Tentou ali O goleiro ali É emoção Da Copa Norte De futsal São 5 Para a seleção De Muricius Portela 3 Para a seleção Do Atalanta E vem a seleção De Muricius Novamente Vem com o Luan Luan Camiseta Primeiro Deve ter Tentou o toque Ali para ele Léo Léo Tentou ali O Sábio Sábio Tentou bater Cruzado Para fora Para fora E vem a equipe Do Atalanta Vai tentar o lançamento Ali para o João João tentou escorar De cabeça Apenas Posto de bola Para o goleiro João Vitor Veja o Vitor Vai tentar o lançamento Ali para o Samuel Foi forte demais Mas Ceará Tentou recuperar Mas ficou com o Igor Da seleção De Muricius Portela Tentou o toque Ali para a Luciana Luan Tentou bater direto Luan E vem a seleção Do Atalanta Vem ali Chegou ali O Leozinho Na marcação Vem a seleção Ali Novamente Seleção do Atalanta Vai tentar ali Começando O primeiro João Vitor João Vitor Vem João Vitor Tentou ali O Sábio O Sábio Tentou o toque Para Igor Igor volta novamente Ali para ele Leozinho Leozinho Tentou o toque Para Sábio Sábio Tentou o Luan Vem o Luan Camiseta Primeiro 10 Vai voltar novamente Ali para ele O Leo Leo tentou o toque Luan Luan tentou o toque Para Sábio Vem Sábio Tentou o toque Para Leozinho Tentou bater Chegou A marcação Vinha a seleção Do Muricius Portela Quase quase Mais um gol Da seleção Do Muricius Portela Vem com ele Leozinho vai tentar Bater ele rápido Ali A arbitragem Não deu voltar o lance É lateral Para a seleção De Muricius Portela Vem ele Leo Começa com João Vitor João Vitor vai tentar O toque Ele chegou A marcação Da seleção Vem a seleção Do Atalanta Vem Samuel Samuel vai tentar Ali chegou Luan ali Não quis Deixar bater o lateral Vem Samuel Samuel vai tentar O toque O Muricius Só para Samuel Samuel Ficava luminável Samuel Tentou partir Para cima Chegou Luan A marcação Samuel Samuel Vai tentar Bater o lateral Chegou A marcação O Muricius Esse canteio Para a seleção Do Atalanta Vem João Pedro João Pedro Vai tentar O cruzamento Ali Seu grupo João Vitor Vem João Vitor João Vitor Vai tentar O lançamento Ele currido Ele foi forte Mas ficou Com o goleiro Do Atalanta Vem ele Começa aqui Novamente Camisa Primeiro 3 Da seleção Do Atalanta Tentou ali João João tentou partir Para cima Do Sábio Sobrou para ele Novamente Vem João Contra Sábio Tentou bater Direto É esse canteio Para a seleção Do Atalanta É esse canteio Para a seleção Do Atalanta Vem aqui Do Atalanta Vem aqui Bateu Para fora Tentava o Samuel Ali Vem a seleção Em Mouricius Cortella Vem com ele Sábio Sábio Começa com o Leozinho Vem o Leozinho Vai ter partido Para cima Chegou Ficou no chão Igor Ficou ali No chão Igor Ficou reclamando Igor de falta Emoção da Copa Norte De Futsal Só lembrando Que Joaquim Pires Já está classificada Mas já vai entrar Em quadra Contra a seleção Do Morro do Chapéu Ainda Tentando Buscar a vaga Na próxima fase Mas por enquanto A seleção de Mouricius Fortella Vai se classificando E a seleção de Mouricius Vai tentar Luan Tentou Ali o Luan O goleirão Faz grande Defesa E vem a seleção Ali E o Mouricius Novamente Tenta o Sábio Vem a seleção De Mouricius Fortella Vem com o goleiro João Vitor Bateu Para fora Bateu Para fora O goleiro João Vitor E vem a seleção Novamente Da Atalanta Vem Cureba Cureba Tentou o toque Ali Sobrou Para o Sábio Tentou o toque De capanhar Vem a seleção Vem a seleção Ali Tentou Leozinho De cabeça Tentou Leozinho Escorar Ali de cabeça Ficou com o goleiro Da seleção Do Atalanta Vem Samuel Samuel foi puxado Ficou reclamando De falta Sobrou Para a seleção De Mouricius Fortella Vai tentar Bateu Gol Gol Da seleção De Mouricius Fortella É dele Novamente Luan Camiseta Número 10 Para fazer O segundo gol Na partida O sexto gol Da seleção De Mouricius Fortella Agora são seis Para a seleção De Mouricius Três Para a equipe Do Atalanta Luan Camiseta Número 10 Vem a equipe Do Atalanta Tentou Bater Rápido Ficou Com Ficou Vem Vem ali A seleção Do Atalanta Tentou Ali no Tentou 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 Lua Luan Tentou Igor Igor Recavalo Galenhar Tentou Lua Luan Tentou Igor Igor Recavalo Galenhar Bateu Gol Gol Da seleção Do Muricy Novamente É dele Igor Camiseta Número 14 Para fazer O sétimo gol Da seleção De Mouricius Fortella Agora são sete Para a seleção De Mouricius Fortella Três Para a seleção Do Atalanta Igor Camiseta Número 14 E vem a equipe Da seleção De Mouricius Tentou Luan Luan Tentou Ali O Diego Foi forte Demais Mas a marcação Da Atalanta Deu um toquinho É Forte de bola Para a seleção Do Muricy Tentou Ali o Diego Diego Tentou Ali o O goleiro João Vitor João Vitor Começa ali Com o Sábio Sábio Tentou Luan Luan Camiseta Número 10 Vai O toque Para Sábio Vem Sábio Sábio Tentou Luan Tentou Driba Chegou Cureba Ali Cureba Chegou Forte Na dividida Tentava Um chapéu Luan Chegou Cureba Na marcação Vem a Tiração Vem Luan Bateu Grande Defesa Do goleirão E vem a equipe Da Atalanta Novamente Vem com ele Samuel Samuel Tentou Partir Para cima E vem a seleção Vem com o João Vitor João Vitor Para Sábio Sábio tentou Novamente Vem Sábio Tentou o toque E vem a seleção De Atalanta Vem com o Samuel Samuel tentou o cabelo Dominado Tentou ali o Ricardo Ricardo tentou o toque Ali novamente Para ele Samuel Samuel vai tentar Sobrou para Luan Luan para Sábio Sábio Vem cabelo dominado Tentou o Driba Tentou novamente Luan Luan tentou ali Chegou Cureba Na marcação Vem Cureba Cureba O Camiseta 68 A seleção Muita do Forte Chegou Ficou goleirão Vem o goleiro Vai tentar Lançamento Deitou o Camiseta 2014 Chegou Sábio Na marcação É lateral Para a seleção Do Atalanta E agora Ali se estranhou O Luan E o Cureba Se estranharam Ali agora Se estranharam Ali É falta Para a seleção Do Atalanta Falta Para a seleção Do Atalanta É os minutos Finais Da Copa Norte Da Copa Norte De Futsal Só lembrando Que o Muricy Com esse resultado Vai se classificando Para a segunda fase Da Copa Norte A seleção De Joaquim Já está classificada Mas já já Vai entrar em campo Contra a seleção De Morro Do Chapéu E é perigo De gol Agora para a seleção Do Muricy Dos Cortella Vem o Camiseta Número 14 Da seleção Da Atalanta Vem ele Partiu Bateu Bateu Na marcação Vem a seleção Do Muricy Partiu Para cima Vai lá Vem Para fora Para fora Camiseta Número 8 Número 8 Da seleção Se partiu Para cima Quase Quase Para gol E vem a seleção Do Muricy Tentou 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 Novamente A seleção Da Atalanta Ficou com ele Ali Vem ele Tentou 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 Chegou Ali Só lembrando Galera Galera Que está Sete Para a seleção Do Muricy Portela Três Para a equipe Do Atalanta Com esse resultado A seleção Do Muricy Portela Vai Garantindo A segunda Vaga Para a próxima Fase Da Copa Nossa Luan se machucou Ali Parece que não Vai dar mais Para ele Machucou O Luan E parece que não Vai dar para ele Mais Joelho Joelho Se machucou Acabou Se Acabou Se machucando Feio Luan Só lembrando Que dia nove Tem a final Da APPM Dia nove Tem a final E eu espero Que o Luan Se recupere Logo E Lá no dia nove Já está Pronto para jogar Mas Parece que a lesão Foi séria E agora é falta Para a equipe Do Atalanta Vem com o Samuel 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 vai partir Bateu Samuel Bateu ali Tentou Bateu ali Bateu na marcação Esse canteio Para a seleção Vem Cado Cado começa aqui Com o Samuel Samuel vai tentar O chute direto Para fora Tentou O chute Para fora Samuel E vem a equipe E vem a equipe Do Atalanta Vem a equipe Do Município Forte Lá Vem Diego Diego contra Samuel Vem Samuel Tentou partir Para cima Samuel Vem a equipe Vem a equipe Do Atalanta Tentou ali Tentou o João Pedro Vem o João Pedro Com a bola dominada Chegou o Luciano Na marcação Tentou o toque ali Estoubrou para a seleção Do Atalanta Novamente Vem com ele Samuel Samuel tentou partir Para cima Luciano Tentou Bateu Bateu ali Samuel bateu No rosto do goleirão Ficou sentindo O goleiro A bola acabou Batendo no rosto dele Ficou sentindo É esse canteio Para a seleção Do Atalanta O goleirão Diz que está tudo bem Vem esse canteio Para a seleção Do Atalanta Vem Ricardo Ricardo vai tentar Aqui o Samuel Samuel vem com a bola dominada Vai tentar O João Pedro Tentou ali Sobrou para ele Para o Samuel De Fortela Vem Diego Diego Tentou partir Para cima Diego Tentou Sobrou ali Ficou com o Sábio Novamente Vem Sábio Sábio Tentou o toque Para o Samuel De Fortela Tentou o toque Ali para Diego Vem Diego Diego vai tentar O toque para o Luciano Tentou novamente Para ele Também virou Chegou ali Ficou com o goleiro Do Atalanta Vem o goleirão Começa o vim Com o Samuel Vem Samuel Samuel Tentou ali Para aqui para cima Vem o Tentou Ricardo Chegou ali Luciano Vem a equipe Do Maurício Portela Goleirão Tentou ali Novamente Luciano Luciano Tentou o toque Chegou a seleção Atalanta Atalanta Novamente Tentou o Sábio Sábio Vem cabelo Dominado Sábio Tentou 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 Novamente Começa Luciano Luciano Partiu para cima Tentou Tentou Vem o goleiro Tentou Tentou tem peso do goleirão, vem Samuel novamente, tentou partir para cima do Sábio, Samuel sobrou na roubada, pintou no chão ali, pedindo falta, segue o lance, jogou com a seleção do Aca, vem ali o Ricardo ali, vem Sábio, Sábio tentou o toque ali, tentou bater o goleirão para fora, tentou bater para fora e vem a seleção do Atalanta, partiu para cima, vem a seleção do Atalanta, começa ali com o João Pedro, tentou o líder e vai bater, gol, 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 e que golaço, João Pedro número 9, para fazer o segundo gol da partida, o quarto da equipe do Atalanta, agora são 4 para a seleção do Atalanta, sete para a seleção do Murilo Sintos Portela, vem a seleção do João Pedro novamente, vem o João Pedro, tentou partir para cima, vem o João Pedro, tentou o Ricardo, bateu para fora, João Pedro, camiseta número 9, para fazer mais um gol da seleção do Atalanta, vem ele, ele está, tentou o Luciano, Luciano tentou o domínio, bateu, gol, gol, da seleção do Murilo Sintos Portela, é dele, Luciano, camiseta número 6, para fazer o segundo gol da partida dele, e agora são 8 para a seleção do Murilo Sintos Portela, 4 para a seleção do Atalanta, Luciano, e vem a equipe do Atalanta novamente, tentou ali, chegou a marcação do Sábio, chegou 2 ali, sobrou ali para ele, camiseta número 7, tentou o toque aqui, chegou Samuel na dividida ali, Samuel, começa aqui com o João Pedro, João Pedro vai tentar o toque ali para o Ricardo, vem Ricardo, tentou o partido para cima, é Ricardo, tentou o partido para o Luciano, Luciano, ficou no chão, ficou reclamando, salta, falta para a seleção do Murilo Sintos Portela, vem a seleção do Murilo Sintos Portela, vem para o Sábio, Sábio tentou o toque ali para ele, camiseta número 8, começou aqui, tentou o toque aqui, tentou o toque para ele aqui, vem ele, começa novamente para Sábio, Sábio tentou o outro camiseta, e vai pintar cartão para o goleirão, vai pintar cartão para o goleiro, e é cartão amarelo, cartão amarelo para o goleiro ali, chegou, está a dividida forte ali com o Luciano, um abraço pessoal para o meu amigo Melabica acompanhando a partida, estamos juntos Melabica, valeu aí, E aí Luciano, Fica maior, E aí Para fazer o gol da seleção da E5 e do Muricídio Cortella. Agora são 9 para a seleção de Muricídio. Bato para a equipe. Até gol. Gol. Da seleção de Muricídio Cortella. É dele, Diego. Camiseta número 5. Para fazer mais um gol. Agora são 10 para a seleção de Muricídio Cortella. Quatro para a equipe do Atalanta. Diego, camiseta número 14. Vem a seleção de Muricídio novamente. Já deu. Tentava ali. Quase, quase mais um gol. E vem a equipe do Atalanta. Tentou novamente. Ricardo. Tentou partir para cima. Ricardo. Ricardo. Vem com a bola dominada. Ricardo. Tentou o toque. Tentou o toque ali. Vem com ele. Vem Ricardo. Ricardo. Chegou ali. A marcação da seleção de Muricídio Cortella. Vem Samuel. Samuel tentou partir para cima. Ficou no chão. Gol. Pegou a seleção de Cortella. Vem Diego. Diego. Vem com a bola dominada. Diego tentou o toque ali para ele. Luciano. 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 Vem com a bola dominada. Luciano vai tentar o toque. Foi forte demais. Tentou. Toque ali. Foi forte demais. E vem a seleção da Atalanta. Tentava ali o Samuel. Vem a equipe do Atalanta. Tentou ali. Foi forte demais. E a emoção final. E vem a equipe do... Seleção de Muricídio Cortella. Bateu para fora. Bateu para fora. E vem a seleção do Atalanta. Vem João Pedro. João Pedro tentou partir. Perdeu. Perdeu. Deu indo ali. Vem a seleção de Muricídio Cortella. Partiu para cima. Feito ali. Sobrou para Samuel. Samuel vem com a bola dominada. E fim da partida. Fim da partida. Bateu para a seleção de Muricídio Cortella. Quatro para a equipe do Atalanta. Fim da partida. 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 Fim da partida.